Salve, salve galera, iniciando mais um vídeo aqui de My Summer Car. Hoje a gente vai pedir algumas peças aí pro Satsuma, né? Vamos entregar mais um pedido lá pro Temo. Algumas pecinhas aí pra montar o nosso Satsuma GT aí, né? Basicamente, leap frontal, spoiler traseiro. E como a gente tá com bastante dinheiro, a gente já pode pedir também as outras peças pra fazer upgrades no Satsuma, tipo a suspensão top, né? Que eu acho que eu vou acabar pedindo ela. Mas antes, tomar um banhozinho de sauna aqui, né? Porque o personagem aí tá meio estressado. Então vamos resolver esse estresse. Já deixei a sauna esquentando aí. E logo em seguida, partiu fazer a cartinha aí pra cidade. Já que a salsicha não abre na fogueira mesmo, vamos abri-la aqui, ó. A gente faz aqui no fogão. Não sei quanto que vai esquentar aqui, né? Ele tem que esquentar primeiro pra depois começar a fazer salsicha aí. Daqui a pouco ela tá pronta aí. Enquanto isso, vamos fazendo uma revisãozinha básica aqui no Satsuma, né? Nossa, olha que bugado, véi. Meu Deus, hein? Tá, tudo certo. Abri o capô aqui. Só deixa eu ver se o Satsuma tá frio, né? Tá. Então bora abrir aqui o radiador. Colante abaixando como sempre. Vamos completar. Fechar aqui. Agora tá cheio. Não vai esquentar tanto mais. Também o óleo, né? Cara, esse óleo aqui, eu sei lá, hein? Acho que tava bom de trocar ele logo. Bora trocar óleo. A gente tem aqui filtro. Tem dois filtros e vários óleos aqui. Então vai ser tranquilo trocar. Sem problemas. Só pegar aqui a nossa chave 13. Vamos ver se a salsicha já ficou pronta. Ficou nada, rapaz. Acho que nem começou a fazer ainda. Vamos tirar o óleo. Esperar sair todo o óleo aí. Enquanto isso, vamos tirando o filtro. Que aqui é eficiência, né, rapaz? Não pode demorar, não. Filtro saiu. Jogar no lixo isso aqui. Não vamos usar filtro sujo, né? Vamos ver se a salsicha ficou pronta. Opa, ficou pronta. Comer as salsichas. Maravilha. Desligar o fogão. Pô, desligou a luzinha ali. Aguinha. Tomar um banhinho também. Banhinho padrão. Só passar um mosquito spray, como sempre. Mosquitinho não vai encher mais o saco. Cabou tudo os mosquito spray. Não vai ter como não. O mosquito vai ficar enchendo o saco mesmo. Que merda, hein? Bom, é a vida, né? Dias de luta e dias de glória. Colocar o filtro. Encaixar, né, fi? Apertar, é óbvio. Fechar ali o bujão. Já vazou todo o óleo. Maravilha. E agora é só colocar o óleo novo. E aí o nosso motor já tá preservado com óleo novinho, né? Óleo novo. Colocar barulhinho satisfatório. Bora encher. É. Com esse óleo aqui não vai encher não, porque ele já acabou. Mas não tem problema não. A gente pega outro aqui. É igual, mesma marca, mesmo tudo. Mesmas propriedades, né? E completou. Guardar esse aqui, né? Jogar esse aqui no lixo. Fechar a tampa do motor. Fluido de freio e... Embareagem eu não vou ver. Creio que vai estar bom. E agora, vamos pedir a nossa cartinha aqui, né? Basicamente, spoiler traseiro. Leap frontal. Parte aqui, será que é a do Satsuma GT também? Bateu uma dúvida agora. Vou pesquisar rapidinho. Ah, olha aqui, ó. Tem no post, né? É. Parte do Satsuma GT também. Parte do Satsuma GT. Window Gryle. Acho que é esse aqui. É. Esse aqui é do Satsuma GT também. Mud flaps. Nossa, que coisa feia, hein? Mas... Essa bagaça feia aqui é do Satsuma GT também. Então, vamos comprar também. Rodas, a gente já tem uma ali, né? Dá pra usar ela pra colocar um pneuzinho mais top. Então, não precisa comprar. Sistema de som, né? 700 watts. Pô, o bicho é brabo, hein? 700 watts é quase em chuveiro. Chuveiro não. Um secador de cabelo mequetrefe aí. Dá uns 700 watts. Você tá maluco, velho. Então, sistema de som também. Pedido. Dá alpem aí, né? Cabosão. Mais alguma peça de performance? Não. Esse carburador aqui já tem. Tá instalado no carro. Eu acho que agora eu vou pedir a suspensão. Beleza. 9.500, hein? Caro pra caramba. Mas eu acho que a gente vai ter dinheiro aí, né? Não fiz a conta, não somei aí. Mas eu acho que a gente tem dinheiro suficiente pra pagar todas essas encomendas que eu pedi. Agora eu vou dar a partida no Satsuma. Pegou. Dá uma picada no afogador aqui. Pressão de óleo lá em cima. Tudo certo. Então, partiu cidade. Bora entregar essa cartinha aí. E esperar, né? Pra ver aí. Pra montar o nosso Satsuma GT aí, né? Fechar a porta aqui, né? Porta da garagem. Também desligar esse farol aqui que tá horrível. Nossa, esqueci de pedir um negócio. Mas agora eu já fiz a cartinha, né? Agora não vai ter como, mas... Seria aquela meia luz, né? Próxima vez a gente pede aí. Dá nada. Queria ter pedido agora, mas não tem problema, não. Ficar fora do carro, né? A gente nem vê aí quando tá andando com o carro. Então, tranquilo. Bom, e agora que a gente fez essa revisão aí, tem que testar, né? Tem que ver se o carro ficou bom mesmo. 4 da tarde. Dá tempo de chegar lá tranquilo. E vamos dar uma moidinha de leve aí a hora que chegar no asfalto, né? Pra ver se o carro ficou bruto mesmo. Com essa revisão que a gente fez aí. Tem que testar, né? As coisas. Tem que testar. Ver se vai esquentar menos um pouquinho. Por enquanto, bem suave aqui, né? Motor frio e tal. Quarta marcha. 70 por hora. Bem tranquilinho. Opa! Só não pode bater, né? O carro. Daí também não dá. Caramba, o carro tá andando bem. Tá bacana, velho. Só com o pezinho encostado aqui, ele vai indo, ó. Tá andando bacana o carro. Tá legal dirigir. Interessante. Soltar o afogador aqui. Nossa, a mistura foi lá pra 12.5. Ligar o farol, né? Porque o negócio aqui tá... Tá escurecendo, velho. Acho que é chuva, né? Tá ameaçando vir chuva aí. Daí dá essa... Escurecida cabulosa. Só tomar um pouco de cuidado com o doido do carro verde, né? Tipo, entrando sem olhar, assim. É uma ótima maneira de tomar cuidado. E agora o tempo não tá muito legal, não. Mas vamos testar o Satsuma, né? Vamos testar. Vamos pela esquerda ali. Espero que não comece a chover. Porque senão vai ficar meio triste aqui pra... Pra moer, né? Bora. Pisando. Terceirinha. Puxi, Maria. É o que eu temia. Aí não vou conseguir moer. Aí vou maneirar aqui, né? Porque aí também não dá. Aí é muita loucuragem. Não dá mais tranquilo, assim. Trem passando a estrada de terra. Opa. Limpou o tempo, moleque. Nossa, essa redução foi cabulosa, né? Essa redução aqui foi sem medo. Eu sei que ele chega no 130. Um pouquinho mais de 130, né? Sem... De terceira. Por isso que eu reduzi, assim, que nem um louco. Mas a redução foi bonita, pô. Bora ver se a gente consegue... Pra passar aquele cara ali. Vixi, Maria. Que bagaceira do cara. Passar na ponte a 180, mano. Ai... Meu Deus do céu. Cê é louco? Cê é louco? Cê é louco? Que da hora, cara. Isso é muito divertido. Bora, bora. Sem polícia, né? Por favor. Isso. Sem polícia. Continua. Tá forte o bicho, hein? Cê é louco, cachoeira. Que legal. Que beleza, hein? Ai, ai. Muito massa, pô. Eu quero ver quanto que esse motor vai durar. Eu acho que já deve tá quase quebrando do jeito que nós tamo andando. Tem motor que aguenta, não. É muita bagaceira, né? 8 mil RPM o tempo todo. Ai, não entra. Pelo menos na terra eu tô maneirando, né? Pra ver se dura um pouquinho mais. Espero que a nossa cartinha não tenha saído voando. Do jeito que eu andei na bagaceira. Eita porra. Ó o busão, velho. Cara, que susto, mano. Caralho, velho. Sei nem o que eu tava falando. Quebrou o raciocínio. Que susto da porra, velho. Tá maluco, mano. Ah, melhor. Vou parar na bomba ali, né? Tô ficando até doido já. Negócio desses quebrou o raciocínio, pô. Tá maluco, borracha. Do nada, né? Um susto desses, velho. A reação aí deve ter sido bacana, hein? Agora eu quero que o editor coloque a magia do replay instantâneo para os que não estavam atentos do lance. Espero que a nossa cartinha não tenha saído voando. Do jeito que eu andei na bagaceira. Eita porra. Ó o busão, velho. Caralho, que susto, mano. Ah, fala aí, velho. Você tomaria um susto também, né? Sem condições, pô. Ah, velho. Foda. Tá tudo certo. Segue a vida. Já passou. Um monte de gasolina pra queimar. Tranquilo. Quanto que deu aqui? 20 litros, 100 marks. Tá suave. Ah, entregar a cartinha, óbvio. Cartinha. Tá aí. Entregar. Tranquilo. Vamos ver se a gente compra algumas coisinhas aqui. É, não compramos. Porque o Teimo não repôs estoque ainda, né? Amanhã que ele repõe estoque. Então, pô, Teimo. Aí é sacanagem, né? Ah, eu tenho que comprar um negócio aqui, sim. Alguns todos mosquitos spray aqui. Opa, pagamento da entrega de panfletos que eu fiz nesse episódio aqui. Tá aqui no cardzinho, se quiser assistir lá. Entreguei todos. 700 mk. Bom preço pra um bom trabalho. Não sei se foi bom não, Teimo. Não sei se foi bom esse preço que você pagou aí, não, hein? Eu queria mais. Não vou ser tão humilde assim, não. Eu queria mais. Queria bem mais. Mas 700 tá ok. Eu acho que paga o desgaste do motor de Satsuma, né? Mas não vale a pena, não. Sinceramente, não vale a pena, cara. Talvez o que vale a pena é você entregar só os da cidade e do mecânico, né? Que tem mais lá. Mas ficar parando toda hora não vale a pena, não. Só 700, é pouco demais, né? Muito pouco. Mas... Enfim, né? Fizemos o trabalho aí. Não é muito dinheiro não, mas... Sei lá. Tá aí. Pra vocês não fazerem, né? Já estão avisados. Partiu. Bora moer. Nossa senhora. Olha essa curva, véi. Fazendo a curva que nem um maluco. Isso aí da pista já era, hein? Isso aí um tiquinho da pista já era. Eita, pegue. Aja a pressão, moleque. Isso que é a pressão. Segura a pressão. Vixe, é maria, doido. Botando a pressão, é botando pra moer mesmo. É isso, porra. Vamos parar aqui, porque senão vai secar o radiador. Se continuar desse jeito, seca o radiador, pô. Não dá, não. Ixi, maria, né? Esse radiador também nem dá pressão, pô. Chega a 100 graus, começa a voar água no parabrisa, né? O pador de parabrisa, né? Quem disse que o Satsuma não tem o reservatório de água pro parabrisa? Tem sim, pô. Vou usar daqui a pouco aqui, ó. Presta atenção aí, que daqui a pouco vai sair uma aguinha pro parabrisa. É só a gente acelerar um pouquinho mais aqui, ó. Zoom. Agora não vai sair a aguinha pro parabrisa, não. Porque tem essa curva aqui. Essa curva aqui é muito louca, velho. Essa curva aqui dá pra fazer rápido pra caramba, mas... Vou dar uma maneirada aqui pra não morrer. Agora eu vou acelerar pra ultrapassagem, hein? Fazer uma ultrapassagem com estilo aqui, ó. Tá pegado, meu irmão. Quer ver o limpador de parabrisa? Se liga. Ixi, não vai ver, não. Não deu, pô. Rapaz, meu sistema de arrefezimento desse carro tá bom, hein? Não conseguiu jogar a aguinha no parabrisa, não. Tá bom, tá bom. Queria só pelo meme, né? Mas não deu. Que moeção, hein? Agora vamos um pouquinho mais tranquilo na terra, né? Na verdade eu vou dar uma... Pera aí. Eu quero fazer uma brincadeirinha aqui. Uhul! É, que legal. Ó, se liga. Zuuum... 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 Ha, é muito massa isso aqui, velho. Frita pneu mesmo, cara. Sem medo, tá ligado? Eita, pega. Aí, acabou-se o que era doce. Ficou horrível agora. Ó. Passamos. Aqui não vai ter como andar rápido mais, porque essa chuva aqui acabou com a gente, né? Essa chuva aqui ficou uma merda. Pelo menos a chuva deu uma trégua aí e a gente conseguiu dar aquelas puxadonas cabulosas na... 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 Pressão, hein? Aqui, porque no momento tá meio perigoso. Ah, a sauna bugada. Continua, né? Vou salvar o jogo agora aí, ó. Ela desbuga, né? Aí, pegar os mosquitos preio aqui, né? Colocar eles no lugar deles ali. Abrir tudo aqui em cima. Na verdade, eu vou tirar um por um aqui pra ele não espalhar, né? Isso aí é bom que ele não espalha. Ah, deixa tudo bagunçado aí, dá nada. Projeto de Satsuma GT aí, está em andamento. Pedimos as peças lá, pra montar o brabo aí, né? A gente ainda tem que fazer vistoria nesse carro, como vocês estão vendo aqui atrás. Ele tá limpinho, não tem nem placa nem nada. Apesar que eu não tô muito afim de fazer vistoria, porque eu vou ter que tirar o sistema de escape ali, mas... Não tem que fazer, né? Temo aí pra próximos episódios. Projetão de Satsuma GT em andamento. Já temos as rodas aqui, que a gente tem que levar pro mecânico, pra ele colocar o pneu Gomer Cobra, que é o pneu de Satsuma GT. As outras peças já estão todas aqui, e as que a gente pediu, que vão chegar em breve aí. Logo mais, dá pra gente montar aí o Satsuma GT, tá certo? Dúvidas ou sugestão? Deixa aí nos comentários. E se você quer ver a melhor regulagem pro Satsuma, com carburador duplo, original, com carburador duplo e sistema de escape, clica no vídeo que vai aparecer aí na tela final. Eu fui no dinamômetro, testei todas as regulagens e mostrei a potência pra vocês. E configurei o meu carro, né? Pra regulagem que ele tá usando atualmente, que não é de maior potência. Se você quer ver qual é de maior potência e qual é essa potência, clica aí no vídeo que vai aparecer pra você na tela final. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho